Olá, sou a Ellen, enfermeira graduada em Enfermagem pela Universidade do Oeste Paulista. Sou mestre em Gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos e doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, também pela UFUSCAR. Atualmente sou professora substituta do Departamento de Enfermagem dessa universidade, sou enfermeira assistencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e membro ativo do Grupo de Pesquisa Saúde e Envelhecimento do Departamento de Gerontologia da UFUSCAR. Atualmente eu tenho participado de pesquisas com foco em saúde do idoso e sono, no entanto a minha trajetória na pesquisa com a temática do envelhecimento e sono, ela se deu no meu mestrado, onde o objetivo desta pesquisa foi analisar a relação entre a duração do sono noturno autorrelatado e desempenho cognitivo dos idosos atendidos em unidades de saúde da família. É muito importante lembrarmos que algumas alterações decorrentes do processo de envelhecimento, elas estão relacionadas ao aumento da incidência e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e elas podem levar ao declínio da capacidade funcional e cognitiva destes idosos, bem como a distúrbios do sono. O sono é uma função essencial à vida, atua como reparador e regulador de diversos sistemas do nosso organismo, sendo indispensável para a saúde física e mental. No entanto, existem algumas modificações que elas são comuns no sono relacionadas ao processo de envelhecimento, sendo essas modificações as mais comuns, a fragmentação e interrupção do sono, sonolência excessiva durante o dia, diminuição do estado de alerta e até mesmo a presença de cochilos diurnos não intencionais. Este estudo foi constituído por uma amostra de 156 idosos que eram cadastrados nas unidades de saúde da família do município de São Carlos, A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas domiciliares com aplicação de instrumentos de caracterização sociodemográfica desta amostra, um instrumento de rastreio cognitivo, também conhecido como Acer, e um outro instrumento que avaliava a qualidade do sono, também conhecido como índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Os resultados do nosso estudo observamos que a maior parte dos idosos apresentavam uma boa qualidade do sono. No entanto, ao comparar os domínios do Acer, que era o instrumento de rastreio cognitivo, em relação às horas dormidas por noite, evidenciou diferenças entre os grupos no domínio de fluência verbal. As análises comparativas apontaram que os idosos que dormiam uma maior quantidade de horas, em média 8 horas por noite, tinham scores de pontuação inferior para o domínio de fluência verbal, quando comparado aos idosos que dormiam em média de 6 horas por noite. Para essa amostra que nós estudamos, concluímos então que a duração do sono tem uma relação com o domínio de fluência verbal, sendo que os idosos com até 6 horas de sono por noite apresentavam scores cognitivos, pontuações cognitivas mais elevadas, quando comparado aos idosos que denominamos de longos dormidores. Assim, ressaltamos que a quantidade e a qualidade do sono se modifica com a idade, sendo que essa necessidade varia de acordo com os fatores individuais de cada sujeito, inclusive também variando de acordo com a fase da vida. Ainda na oportunidade, é necessário esclarecer que a má qualidade do sono ou o número de horas dormidas reduzidas em idosos, ela pode acarretar uma sonolência excessiva durante o dia, um aumento de cochilos diurnos, uma sensação de sono não reparador durante o dia, uma diminuição da capacidade física, um maior risco de queda e declínio cognitivo, que por vezes são indicadores de fragilidade, de comprometimento físico e mental, e até mesmo de uma baixa qualidade de vida. Ressaltamos ainda que investigar esses aspectos relacionados ao sono e ao repouso na perspectiva do idoso, reflete uma busca pela integralidade deste cuidado, a essa parcela da nossa população, visto que é uma temática que trata-se de um fator de impacto sobre a saúde do idoso, sendo importante considerá-los nas ações de saúde.